Para que se desenvolva ela cada vez mais rápida na produção comercial para a estação de leite. Cientistas concluíram que até 8 mil anos atrás as vacas produciam somente o leite A2 e que uma mutação genética do povírus levou ao surgimento de animais com gênio para a produção do leite A1. Essa característica é mais comum nas raças de origem hidropélica. As raças holandesas e pardos suíça, Boa tarde meus amigas, minhas amigas de Mamão Gato e se inscrevam aqui no meu canal Obeio Ricardo Criança Adulta. Gente, esse vídeo é um pedido de namoro. Nasci no dia 12 de janeiro de 1993, aqui na cidade de Mamão Gato e Paraíba. Eu quero fazer um pedido de namoro. Sou especial, tenho problema mental, meu juiz é de criança, mas graças a Deus não sou doido não. Graças a Deus não sou doido nem como fez. Desculpa a impressão. Gente, eu vou falar sobre o doido. Doido não sou doido, não é verdade? Eu não faço isso que eu sou de Deus. Deus é por nós e será contra nós, né? Então, eu quero uma mulher que tem um juízo de criança. Chupa a chupeta e toma dentro da mamadeia. Um pedido de namoro. Eu sou o rezeiro das crianças daqui do Mamão Gato e Paraíba. Manda um abraço para Rondigo Faiu, da Record, Eliano do SBT, Raul Gil da Band. Um abraço para Forstano, que é da Globo, mas não é mais agora. Manda um abraço para a Latena da Band. Manda um abraço para o Seu Santo e para o Ia Boni, da Globo. E para também, né? Eu estou de trabalho na Record, né? Samuque Duarte, na Apoã. E, gente, então, eu estou com 28 anos. Nasci no dia 12 de janeiro de 93, 1993, aqui na cidade de Mamão Gato, Paraíba. Sou aqui na Tua Maria Batista, Casa de Número 10, aqui no Barro do Planato. Meu sonho é conhecer, visitar o programa do Rondigo Faiu. Meu sonho. Meu sonho é ganhar dinheiro aqui no canal do YouTube. Não sei o que eu faço para ganhar dinheiro. E ter um dinheiro justo. Então, meu sonho é ganhar uma roupa de querinho. Ganhar para fazer resenha para as crianças. Festa do dia das crianças. Então, Jesus disse, primeiro vem as minhas crianças. Te rei foi um rei do céu. E aquele adulto não foi como criança, não veio do céu. Não entrará. Então, gente, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho. Deixe o NAC. Boa tarde, criançada. Boa tarde, criança de Mamão Gato, Paraíba e todo o Brasil. E está me assistindo aqui no canal do YouTube. Então, sou evangélico 2003. Sou crente. Minha sensação é de 7. Sou de Jesus. Sou a Universal 2003. Sou a Universal. Eu não sei da moeda, não. Eu sei da palavra de Deus. Eu sei. Então, tem um vídeo aqui no YouTube. Uma moça chupando chupueta. E tem um vídeo aqui. É só você pesquisar. Pai do flagado tomando mamadeira. Uma coisa linda. As fiadas aí, a aldeia, a aldeia. Então, gente. Eu sou...